O oferecimento Leo Antenas Manutenção, instalação, vendas e fixação de TVs é com Leo Antenas Informações nos telefones 8893 6059 9256 3827 Leo Antenas Começou nesta segunda-feira, dia 5, e se estenderá até esta sexta, 9 de outubro a Semana de Engenharia e Arquitetura do Centro Universitário da Fundação Educacional Guaxupé Realizada com o objetivo de enriquecer ainda mais os conhecimentos da comunidade acadêmica A iniciativa acontece simultaneamente em pontos distintos da escola A Semana de Estudos Especiais envolve alunos dos cursos de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo além de outros mantidos pelo Unifeg Assista a essa videomatéria e comprove o alto nível do evento Nós idealizamos esse curso de Arquitetura em junho de 2014 O professor Reginaldo Artes comentou comigo um dia à noite dizendo que Guaxupé e região tinha muito que ser feito na área da Arquitetura Aí ele ainda comentou, vamos lançar um curso de Arquitetura? Então vamos lançar um curso de Arquitetura Nós estamos vendo que realmente tem muita demanda, tem muita coisa a ser feita muita coisa que podemos melhorar na cidade de Guaxupé e na região Essa semana é bem importante porque eles trazem professores que são melhores Tem professores que tem um nível melhor de conhecimento e eles trazem umas palestras mais especializadas para a gente da área que são coisas que não tem no dia a dia, que só tem quando eles trazem essa palestra Então acho muito importante, que tem muito conteúdo novo que está saindo no mercado coisa para a gente aprender É muito bom para a gente, estudantes, que a gente sempre tem a oportunidade de conhecer palestrantes de fora que sempre vem atribuindo para a gente o nosso currículo A formação desses alunos depende muito da troca de informações com a experiência de fora, da experiência do mercado de trabalho Então o objetivo que a gente está tendo nesse ciclo de palestras é justamente trazer profissionais que possam, por meio de apresentações, então, mostrar o trabalho deles, mostrar a experiência deles e principalmente trazer um sinal de reflexão para os alunos Ou seja, agora é o momento deles poderem pensar, é o momento deles poderem analisar essas experiências todas que estão vindo e fazer essa ligação entre essas experiências e o sonho deles de atividade, de trabalho, da área especificamente que eles querem Porque a engenharia civil abrange uma porção de áreas, né? E normalmente o aluno vai optar por uma ou algumas delas Então o que a gente pretende é justamente por meio dessas áreas diferentes trazer experiências que possam enriquecer e, de repente, fortalecer essa ideia que eles têm do que aplicar no mercado de trabalho quando eles estiverem formados Acesse www.unifeg.edu.br e saiba mais sobre a Semana de Engenharia além de novidades relativas a outros cursos do Unifeg Com imagens e entrevistas de Wade Carneiro, Carlos Alberto, para o Jornal Jogo Sério, de Guaxupé Acesse www.unifeg.edu.br